Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus, hoje eu vim mostrar pra vocês que já está disponível no Rede Natura o Essencial Palo Santo, tanto o feminino quanto o masculino, tá pelo valor de R$ 119,90, né? Uma fragrância que nos inspira a acreditar no nosso poder de realizar. Eu já tenho primeiras impressões do feminino que eu ganhei, né? E vocês podem ver aí no canal, né? Uma fragrância intensa, exuberante, que traz o Palo Santo, uma das madeiras mais perfumadas do mundo usada como incenso natural para atrair prosperidade e abrir caminhos em uma combinação inédita com a força e o calor amendoado do fascinante Kumaru Tesouro da Amazônia, envolto por especiarias e notas intensas de sândalo e cedro Gente, esse perfume é muito bom, eu amei Quem quiser ver, né? Vou deixar o link do vídeo, tá? Então já está disponível tanto o masculino quanto o feminino Vou colocar aqui no carrinho pra vocês verem como vai ficar com o meu desconto Então quem tiver interesse, né? Em adquirir com o descontão Olha, já entrou até o desconto, ó gente Aqui porque o cupom já está cadastrado no meu... aqui, né? Mas, então já ficou no valor de R$ 89,93 com o meu cupom de desconto O cupom é FLORES Vou mostrar pra vocês o cupom já está cadastrado aqui, por isso que apareceu o desconto Aqui, gente, tá vendo? Uma vez que aplica o cupom, o cupom fica já aqui até expirar, né? Até não valer mais e ia ter que colocar outro O cupom já está aqui cadastrado, então por isso ficou naquele valorzinho De R$ 89,93, né? E você pode também, né? Colocar no cartão, deixa eu ver quanto fica no cartão Você pode dividir no cartão Aqui no caso ficou em cinco vezes Porque eu coloquei os dois no cartão, né? Mas não sei quanto... Deixa eu tirar um aqui pra ver em quantas vezes fica Oito Era pra remover Então, se você dividir no cartão Vai ficar em cinco vezes Não, não atualizou aqui, né, gente? Ah, tirei lá, mas não atualizou Vamos ver aqui se atualiza a página Vamos ver aqui Não quer atualizar, gente Mas aqui Eu tirei um Era pra ter atualizado aqui, né? Mas não atualizou Pra gente ver quantas vezes vocês podem dividir no cartão Vou voltar aqui pra ver, né, se consigo atualizar Pronto, gente Então, eu dividi até duas vezes, tá vendo aqui? Você pode parcelar em duas vezes no cartão Duas vezes de R$ 44,96 Se você for comprar mais coisas no Rede Natura, né? Então, o valor da parcela fica menor Então, quanto mais você coloca Eu vou ver aqui se vai entrar frete Que aí a gente já fica sabendo de tudo, né? Aliás, não vai entrar frete não, gente Frete grátis Olha, se eu tivesse aqui Entrega grátis Então, esse valor do essencial Ele só está com frete grátis Tá bom? Então, é isso, meu povo Um beijo, qualquer dúvida Eu estou aqui Pode me chamar no WhatsApp Que eu tiro as dúvidas de vocês E vou deixar também o endereço do meu canal No meu canal, não, gente Daí está o meu link do Espaço Natura E o cupom de desconto Beijo e até o próximo vídeo